Música Canta mais alto que puder, cariocas! Vem, vem! Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que eu brilho tenha, ela tem que voltar Se você me dar, você me dar, você me dar, você me dar Se você me dar, você me dar, você me dar Se você me dar, você me dar, você me dar Você vai encontrar, alguém que vai mudar A sua que me der, você me dar Obrigado! Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que eu brilho tenha, você me dar, você me dar Eu te dar, você me dar, você me dar, você me dar Eu vou mostrar o tempo que vem Que coisa toca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava a palmecina Você vai encontrar, porque que vai mudar A sua vida inteira, garante pro dia Esses são os nossos versões da maneira dos cariocas! Te filmando, eu tava quieto no meu prato Pra te encontrar, tudo que é salão E daquele jeito que eu sei que você gosta Mas hoje tem um papo e você me merece passar Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se eu te merecesse, não, estaria aqui Não, 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 não Outra vez você não queira se morrer Mas agora tá com medo de sofrer Você me dar, você me dar, você me dar, você me dar Pra escondir, pra escondir! O que você me dar, você me dar, você me dar Obrigado por esses três dias, parabéns!